Eu tava caminhando agora aqui na Sul de Londres e me passa um filme na cabeça, sabe? Um filme de cada coisa que aconteceu até que esse momento chegasse. Até que esse momento de tá aqui caminhando, vendo essa paisagem, as coisas acontecendo, chegasse. Então eu me sinto realmente orgulhoso do momento em que eu tô vivendo hoje. Que é o meu progresso no inglês acontecendo, eu sinto o progresso da empresa acontecendo com a minha colaboração. Então hoje na missão que eu atuo de vice-presidente de marketing e vendas, estar me preparando pra isso e vivenciando isso junto com o negócio e me desenvolvendo me dá um puta orgulho, sabe? Porra, investir 2 milhões de reais de mídia por mês é uma puta responsabilidade e me anima e me dá um puta tesão fazer isso. E a verdade é que isso agora, quem me segue agora no Instagram, porra, fala carambolas. Que o cara tá mandando super bem. Mas a verdade é que não é assim. Há três anos atrás eu nunca tinha visto um elevador na minha frente. Eu tenho 24 anos, até os 21 eu nunca tinha andado de escada rolante. Quando eu saí de Minas pra me mudar pro Grande Sul, andar de avião, eu acho que eu fui a primeira pessoa da minha família que andou de avião, sabe? Então, eu me lembro uma vez que o Denner convidou, foi eu, mas na época dois ou três franqueados, a mãe do Denner, a namorada do Denner, a gente foi numa churrascaria e eu nunca tinha entrado em uma churrascaria e eu comecei a comer arroz sem parar. Eu comecei a colocar arroz no prato sem parar pra... Porque eu não sabia, né? Que uma churrascaria o pessoal ia passar colocando carne ali. Essa viagem que eu tô fazendo agora, eu não tinha passaporte pra fazer a viagem. Eu não tinha conhecimento suficiente pra fazer com que essa viagem acontecesse. Na verdade, absolutamente nada do que eu construí até aqui, eu tinha conhecimento pra tal, sabe? Só que eu sempre, na verdade, eu sempre tive medo de falhar. Então, porra, vir pra cá, não aprender inglês, assim uma missão nova na V4 não dá certo. Eu sempre tive medo, medo, medo de dar errado as coisas. Quando eu saí de Minas, eu tinha medo de... Eu acreditava muito que ia dar certo, mas eu tinha medo de falhar. E uma frase que eu ouvi de um sábio, uma pessoa muito sábia, falava que os corajosos, quando tem medo, correm pra frente. Uma coisa que me fez, e eu acredito que me fez, ter a oportunidade de estar vivenciando o que eu estou vivenciando agora, tanto com a V4, como com o inglês, e com cada um dos pequenos progressos que aconteceram nos últimos três anos. Do momento em que eu não sabia nada de inglês, zero, três anos atrás, até agora. Do momento em que, porra, cheguei na V4 sem entender porra nenhuma de marketing. Uma coisa que, sem dúvida, colaborou pra que isso acontecesse, foi a coragem de encarar a minha incompetência. A face da minha incompetência em prol do progresso. Então, porra, eu não tô afim de fazer algo, eu tô afim de saber fazer algo. Eu quero construir algo de verdade. E pra isso, quantas inúmeras vezes eu tive que encarar a face da minha incompetência. E ela é horrível, ela é feia demais, ela é terrível. E eu encarei isso de frente, sabe? E é muito difícil. Então, por isso que me vem esse filme na cabeça, por isso que toda essa construção de... Essa construção que eu quero transmitir com a minha vida, com a minha história, faz sentido. E por isso que eu tô compartilhando isso com você, porque eu quero, de alguma forma, com que você veja isso. Pra encerrar esse papo, encerrar esse vídeo, você... Eu vou compartilhar mais sobre a viagem, coisas que eu acredito que colaboraram pra que tudo isso acontecesse, Pra que essa viagem acontecesse, pra que essa construção de carreira acontecesse, mas... Na última linha, o que eu quero deixar pra vocês, foca 100% no progresso e... Esquece o lugar que tu tá agora. Foca 200% em progresso. Em encarar sua incompetência de frente. Eu acredito que foi isso que me trouxe até Londres aqui, dando esse puta rolê com essa vista da hora. Que me ajudou na construção do que eu venho fazendo até aqui. E eu acredito que é o que vai me levar. E o que vai levar o negócio que hoje eu colaboro pra que ele cresça até onde a gente quer que aconteça. E o que vai levar o negócio que a gente quer que aconteça.